Música Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Estamos de volta aqui no Far Cry 4 galera, para mais um episódio aí da nossa série né mano E se liga, hoje velho tem uma coisa diferenciada aí pra gente tá fazendo, beleza galera? Primeiro mano, ai caraca que capote mano, ó perdi vida à toa Primeiro galera, eu vou tá salvando esses reféns aqui mano, que tem umas pessoas sendo feitas de reféns aí E depois a gente vai tá fazendo um serviço de entrega né galera? Que eu me lembro, eu ainda não fiz serviço de entrega, não em vídeo, eu acho que nem jogando normal eu fiz serviço de entrega Ai 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 ai, achei que era anime mano, achei que era anime que essa águia tava vindo, beleza galera? Então mano, se você gosta da série já deixa aquele like, beleza? Se ainda não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo e já se inscreve aí, fechou? Vamos lá aceitar o... a salvar os reféns, que a moça tá desesperada aqui dentro já, ó E ai minha senhora? Ó, resgate de reféns, uma pequena fazenda foi... Pensei que nunca mais ia te ver Ignorante, deixa eu ler aí Uma pequena fazenda foi atacada, o exército real está pilhando o local fazendo esmagador de reféns Vá até lá, mate os guardas e resgate os reféns, eles serão executados se você for avistado, então permaneça escondido Beleza Meus amigos, eles os pegaram, não sei o porquê Acho que estão os forçando a trabalhar Por favor, salve eles Vou trazê-los de volta Escutou? Eu vou trazê-los de volta, porque eu sou AJ Gareth, filho do Chuck Norris Beleza? Olha aqui galera, ó, os reféns estão ali, mano Aquele lugar que vocês estão vendo marcado É onde é a... O serviço de entrega, entendeu? Que a gente vai tá fazendo Oxe, isso aqui não abre não Achei que abria O serviço de entrega que a gente vai tá fazendo, beleza? Mas primeiro, como eu disse, eu vou salvar os reféns, mano Ninguém merece ser feito de repente Oxe, gritaria à toa, gente Só porque uma águia tá querendo matar vocês Deixa eu já pegar sniper aqui, galera Porque eles não podem me descobrir, né, mano? Se eles me descobrirem, eles vão matar todos os reféns Vamos subir, vamos subir, vamos subir, vamos subir Subindo de boa Já ataca lá o outro rapel, lá parecendo o Homem-Aranha E vai, mano, ó E vai suado A diferença desse rapel aqui, né, pro rapel do Rainbow Six E olha que os dois é da Ubisoft, né, mano Bugisoft, né? Aqui a física é mais real, entendeu? No Rainbow Six não Você taca o rapel e sobe de boa, mano Deve ser porque você é um soldado especial Sei lá Vai saber O bicho é doido Aqui, galera, ó Já chegamos na área onde estão os reféns, ó Vamos dar uma paradinha aqui Porque o AJ tá bufando, que é uma beleza Se ligou? Ó Daqui eu já consigo marcar a maioria dos inimigos Já tem um aqui Mexendo com um porco morto ali Tem dois reféns ali Deitado Inimigo ali Inimigo ali Opa, tá batendo na mulher Ó Esse IAC aqui é capaz de matar eles, ó Esses Escuta aí, eu tô falando Esses dois IACs ali Vão dar trabalho, hein, galera Eu acho que é só isso, né, mano Então vamos começar aí Vamos começar a matar, ó Esse daqui é feio e bobo Mora longe, ó Então já toma no bicho aí E dá um pulo pra frente Se ligou? Aquele outro ali, ó Tá batendo? Não bate nos outros, não Toma aí pra você aprender a ficar esperto Se ligou? E vamos descer, galera Daqui de cima a gente não vai conseguir matar todos eles, entendeu? É até perigoso a gente ficar daqui de cima Ali, ó Já avistei mais um soldado, mano, ó Ele tá ali, galera, ó Ó, olha ele lá, ó Olha ele lá, ó Toma Toma no bicho Pra aprender a ficar esperto Vamos descendo, galera Já estamos no chão aqui, já, entendeu? Agora é só encontrar Eu não tenho certeza Vamos matar aquele de lá Porque se tiver mais, o outro vai aparecer E a gente mata ele Matei Oxe Já foi? Caraca, era só os quatro mesmo, galera Opa, deixa eu pegar esse baú aqui Que eu preciso Aí, beleza E aí, minha senhora Pode levantar daí, ó Caraca, me deu 22 mil conto Ó, 10 mil conto Se liga Amém Ah, não, vou te deixar preso aí É tudo que eu tenho Beleza Tá de boa Tá de boa Tá de boa Vamos remover essa propaganda aqui do pagaminho, galera Aí, tranquilo E aí, parceiro Só posso te dar isso Gostaria de ter algum Tá bom Tá bom Cuidado que esses bichos aqui Vai matar vocês, ó Deixa eu já tô avisando Aí, galera Já salvamos os reféns Beleza, mano Os reféns já estão de boa Agora vamos lá fazer o serviço de entrega, mano Que é logo aqui, ó Cadê? Aí, ó Logo aqui na frente está A... Quantos metros? Não sei quantos metros Tá? 146 metros Eu vou passar igual um foguete Que perto desses bichos Que eles atacam, ó Quer ver, ó Ó O bicho é doido, ó Aí, viu, ó Falei? Eu disse Eu disse que eles atacavam? Vamos aqui, ó Vem pra água Que eles não vêm, não Oxe Mas assim também não, pô Sai da água, miséria Olha aqui os caras Trabalhando e relaxando Ô, louco Beleza Oxe Caraca Você é forte, hein Pra deixar essa perna aí no alto Beleza Vamos subir, galera Aqui, ó Serviço de entrega, mano Eu entrei pela janela Ah, não dá pra entrar pela janela O que que foi? O que que você tá precisando? Alguém me escuta Precisamos de ajuda imediata O caminho dourado precisa urgentemente de suprimentos Vá aos locais de entrega Recupere os pacotes E leva para as pessoas que mais precisam deles Beleza Ei, Jay Alguns pacotes foram lançados na sua área Estou enviando as coordenadas agora Precisamos que você pegue os pacotes antes dos homens do governador Pode deixar Vou pegar mesmo Eu sou isso Eu sou isso Vamos lá, vamos lá, galera Pegar os pacotes Olha lá do outro lado lá, mano Olha onde tem pacote, ó Ei, mano Eu espero que a gente não tenha que matar ninguém, né, mano Porque eu não gosto de ficar matando as pessoas As pessoas são muito boas pra morrerem assim do nada Você ligou? Mas se precisar, né, cara Você tá ligado? Ô, galera Que jogo que vocês gostariam, mano Que eu trouxesse aqui pro canal Você ligou? Tipo, de preferência um jogo de mundo aberto, mano Que eu gosto de jogo de mundo aberto pra caramba, tá ligado? Aquele jogo que você faz o que você quiser Se você não quiser fazer as missões, você não faz Você fica zoando Faz a maior zoira E de preferência online, mano Que aí sim o bicho é doido O bicho pega fogo, tá ligado? Que aí eu chamo a galera e a gente faz mó bagunça Tem inimigo aqui? Vamos ver se tem inimigo aqui, ó Eu acho que não Aqui, ó Já achei uma mochila já Era só isso? Peguei o primeiro pacote Ótimo Falta mais um Boa sorte Deixa eu só pegar esses baús aqui Foda que a minha mochila tá quase cheia, mano Aí eu não vou poder ficar pegando os baús Ó Boa Nossa, o outro tá 200 metros daqui também Corre isso da gente achar uma onça pintada aí, entendeu? Se eu já o berranteiro vai ter que entrar Oxi Olha onde a águia tava, mano Que susto Vambora, galera Eita, mano Olha o tamanho desse barranco aqui Tô partindo, correndo aqui, entendeu? Ai, Dolly Cachorro, galera Cachorro, mano Essas Dolly é uma praga, ó Ai, 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 Ai Quase que eu morri Cura, 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 Cura Cura Pega 12 Corre, Corre, Corre Pega 12 Vai dar um tiro de 12 na cara dela Nossa, velho Tive que dar dois tiro de 12 aqui, galera Matar as duas dolly E deixa eu escolar elas, mano Que vai que eu preciso da pele delas mais pra frente Tá louco Eu quase me matei com uma bomba, galera Vocês viram? Fui tacar a bomba pra matar elas E quase me matei É inteligência demais, velho Olha que eu tenho um tapir malai aqui no chão também Vou escolar, entendeu? Foi a Dolly mesmo que matou Dolly? O que que você fala, Dolly? Eu lembro do Dolly Guaraná Dolly é o nome dos cachorros aqui, pô Esses cachorros do mato Você ligou? Pelo menos no Far Cry, é Vamos subindo aqui, galera, ó 50 metros, de boa Ah, mais Dolly, mano Mais Tem mais Olha aqui, galera Tá me cercando aqui, mano Aê Caraca, velho Matei duas com a cajadada só Você ligou dois com ele com a cajadada só Deixa eu recarregar Aquela outra lá vai voltar Eu tô ligado Não tem como nem eu espolar elas, ó Ó Ó, ó Toma Vem Vem fazer gracinha Ai, meu Deus Agora um louco Você é louco, velho Eu não gosto de ficar matando, não, galera Mas eu tenho que matar, mano Se não eles vão me matar Deixa eu tirar essa propaganda aqui Cadê o outro? Cadê o outro negócio? Vamos dar uma vasculhada aqui na área, ó Tem como subir? Oxe, tô estando barulho de águia Pera Cadê, mano? Ó o barulho, ó Aqui, ó Ô, miséria Ainda bem que não é uma cobra Beleza, peguei todos eles Fantástico Por favor Apreste e entregue-os nesse local Obrigado Tô indo Oxe Escutei barulho de onça pintada, hein, galera Olha o que eu falei, mano Escutei barulho de onça pintada, ó Vamos lá Que a gente tem que entregar eles no local Que o cara marcou pra gente E a gente tem tempo pra entregar, galera Ó, um minuto A gente tem um minuto pra estar indo lá entregar, mano Ó, e eu tô indo no quadriciclo aqui, ó Igual um bicho piruleta, tá ligado? Só vamos, ó Oxe Aqui, galera É aqui que a gente tem que entregar, ó Já chegamos, mano Cê é louco, tio Já chegamos aqui, ó Rua de casa Bom, aqui estão os seus pacotes Obrigado O caminho dourado continua devendo a você Contarei as pessoas no comando sobre as suas ações Nossa Se você fica com a cara aí, show miséria Ah Aí, galera Conseguimos, mano Entregamos aí os pacotes, entendeu? Salvamos os reféns Matamos as dores Estou pulando aqui igual um coelhinho saltitante Já é, galera? Então é nóis, mano Oxe Escutei tiro Tô escutando tiro Vou ir lá ajudar o caminho dourado É o exército real Certeza Vai tomar no bucho, ó Vai tomar no bucho Vou pegar de costa Vai tomar no bucho, ó Se liga, galera, ó Ó Ó Ó Ó Ó aqui, ó Ó aqui, ó Ó aqui, ó Ó aqui, ó Corre não, corre não Toma Ai No bucho E o C vai voar 3 metros de altura, ó Ó Nossa, mano Ai, ai, ai Tô sem bala, tô sem bala Tô sem bala, galera Tô sem bala Caraca, mano O C, o C, o C, o C, o C E aí, aí, aí E aí Toma, miséria Voa Caraca, galera Quase que a gente morre ainda, velho Cê é louco O bagulho é doido E aí, ninguém vai me agradecer, não? Ei Ei Quero te contar uma coisa Então conta uma coisa Acabou A gente acabou Conta Obrigada Eu te devo muito mais Obrigado 18 mil, tá bom É nóis, galera, ó Ganhamos até uma graninha extra aqui, beleza? Por ajudar o O O caminho dourado, beleza? Galera Eu vou finalizar esse vídeo por aqui, mano Eu espero que vocês tenham gostado Se tiverem gostado aí, ó Não se esqueça de estar deixando o like Se inscrevendo no canal Se você ainda não for inscrito, mano Ative o sininho Pra sempre que sair vídeo novo Você receber a notificação, beleza? Muito obrigado Por assistir até aqui Até o próximo vídeo Falou Valeu É nóis Fui Pera aí Agora eu quero ver Até onde que eu consigo voar Com esse Wingshot Vambora Tô descendo a estrada aqui de boa É, agora não vai ter mais jeito, não Agora não vai ter mais jeito, não Ô vai, bicho frioleita Só se eu passar ali, ó Só se eu passar no meio dessas duas árvores aqui E quebrar direito, ó Ô, louco, mano A gente tá voando baixo pra caramba, galera Bater o peito no chão aqui Não resta mais nada, mano Se liga Vambora, ó Vambora, vambora, vambora Cê é louco, mano Será, 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 será Que a gente vai conseguir Chegar lá no rio Ah, mano Não acredito que eu voei esse tanto Na altura tão baixa É nóis, galera Fui Fantástico Tchau